Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mar É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de pancinho a brisa e me diz Que é impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era a cidade Da segundo cais e a eternidade Agora eu já sei É impossível ser feliz sozinho É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era a cidade Da segunda cais e a eternidade Agora eu já sei Da segunda cais e a eternidade Da segunda cais e a eternidade É impossível ser feliz sozinho Da segunda cais e a eternidade Da segunda cais e a eternidade É impossível ser feliz sozinho